ai 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 Basta較 de항a Voltou ou foi? Ai eu macho Eles não Ginger Pegou e caiu e soltou da mão Botou, aquela ali tá morta Se não queimar, tá morto Que tal Eu não sei não Tô dizendo, o boi anda Ele caiu no rio e desceu É mesmo, ele corre com a cabeça abaixo aí que só pôr o cavalo Olha Negão caçando nega Ih, o velho é mais quem tá de carro Tô dizendo, o velho é mais quem? É duro O dedinho tá correndo é sem cela Deixa não virar, é mesmo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Não vai não, ele não vai não